E aí galera, aqui ó Já é outro dia aqui Eu já Já tá com as escoras Tirar essa daqui, vamos tirar outra Vamos ver como é que Tá ficando aí, ó, sucata Show, né Tirar esse outro Aí E aí galera, tá vendo aí como é que tá ficando aí Aqui eu vou encher aqui Ainda vou colocar um negócio aqui Tipo uma cheia Pra poder Pra peça não ficar tão pesada, beleza Aqui eu vou dar um enchimento aqui Não sei se isso eu pôr alguma coisa Mas ele tá aí, tá bem alto aí Maior do que eu Quando eu fizer os detalhes e tal Ele dá outra cheia Ainda tá um pouco assim meio Depois eu vou dar uma cheia E fica mais forte aí a peça Lembrando galera Que eu fiz isso aqui com madeira, né Com essas peças aqui mesmo Vocês antes de fazer Vocês Coloquem prego Que é pra fortalecer a peça Quando você for botar a massa A massa fica bem segura na madeira, beleza Essa aqui já é uma Madeira já seca Com essa aqui Você pode colocar aqui Não tem problema não Aí quando seca vai ficar top aí, beleza Coloca prego que dá certo Preciso deixar só A madeira e colocar o cimento Aí vai ficar Escorrendo, caindo E já você colocando prego A rodeando a peça Não vai dar problema, beleza Olha só aí Tomando nosso cacto aí Vai ficar top Tchau 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 Tchau